Dois dias mais tarde do que o previsto, a Soyuz acupulou esta sexta-feira à Estação Espacial Internacional. A bordo da nave espacial russa seguiam dois cosmonautas russos e um astronauta norte-americano, que vão ficar na ISS até setembro. Os três astronautas partiram terça-feira à noite do Centro Espacial de Baikonur, no Cazaquistão, para uma viagem de cerca de seis horas até à Estação Espacial. No entanto, um problema nos propulsores automáticos que manobram a Soyuz para a acupulagem obrigou a alterar os procedimentos para uma aproximação longa que implica 34 órbitas da Terra em vez das quatro previstas. O incidente que forçou esta aproximação longa à Estação Espacial está agora a ser investigado. A acupulagem acabou por ser consumada esta sexta-feira no espaço sobre o Brasil.